Sinop é um potencial forte econômico, forte no comércio, forte na prestação de serviço, na educação, na saúde. E nós temos uma região de mais de 37 municípios ligados a Sinop, que também vem comprar em Sinop. E isso faz com que a nossa economia seja cada vez mais essa potência que é. Isso é uma alegria muito grande e Sinop é um orgulho para Mato Grosso e para todo o Brasil e também um exemplo de uma economia forte. E nós, Amazonas Seguros, estamos há 32 anos juntos nesse mercado, nesse comércio e somos aí uma das melhores corretoras de seguros do Brasil.